Na defesa e no esporte, tudo pela pátria. 19 de abril, dia do exército. Colaborando com os esforços do governo federal em economia de recursos, eu vou apresentar no YouTube como se faz para ingressar no exército através de várias escolas de formação. Então, aqui é o canal do Jaime Viana, TV Play genérica gratuita e informação para vocês. Nós mulheres fazemos parte do exército brasileiro desde 1992 e atuamos nas áreas científico-tecnológica, de saúde e complementar. Mas agora você tem uma oportunidade diferente. Entre para a linha de ensino militar bélico. Saiba mais! O concurso para a escola preparatória de cadetes do exército também tem vaga para as mulheres. Seja oficial do serviço de intendência ou do quadro de material bélico da academia militar das agulhas negras. Tenha uma carreira no exército brasileiro. A carreira de sargento também é uma opção para você. Nas especializações de intendência, topografia, manutenção de armamento, de viatura alto, mecânico operador, manutenção de comunicações e aviação manutenção. A sua formação básica será realizada nas organizações militares de corpo de tropa, localizadas em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro. Seja sargento do exército. Enfrente este desafio. Estas são as novas portas de entrada para você, mulher. Faça parte da primeira turma de mulheres da linha de ensino militar bélico do exército. Uma oportunidade diferente espera por você. Estabilidade, plano de carreira, preparação militar e vivência nacional. Mais informações para o oficial do exército no www.wispsex.ensino.eb.br Para sargento do exército no www.esa.ensino.eb.br Eu não vou perder essa. Venha, só falta você. 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 Obrigado.